E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu, mais um unboxing para vocês e Herb, vamos ver aqui, Fedex. Bom, para quem conhece aí sabe que Herb é sinônimo aí de tributação, né? Os produtos têm um preço bem convidativo, porém, é taxado aí em 90% das vezes aí. Aqui está o código de rastreio. Esse código de rastreio aqui foi até engraçado porque ela não fornece código de rastreio. Como vocês podem ver aqui, esse código foi colado pelos Correios, não entendi por que. Eu recebi o aviso aqui da tributação, fui pesquisar no site e dizia que o produto era nacional. Aí fiquei meio perdido aí, mas imaginava se se tratar aí de suplemento aí. Só não sabia se era o da Herb ou o da Vitacost, que eu também comprei. Vitacost também geralmente taxa. Aqui foi declarado como natural, produtos natural para uso pessoal. O valor 28 dólares e 71 centavos, centos, né? Não foi declarado o frete, o frete foi mais 4 dólares aí, o total deu 32 dólares dessa compra. foi taxado corretamente aí, 45 reais mais 12 reais da maldita taxa dos Correios aí. Enfim, dos males, o menor aí pelo menos não taxaram acima, taxaram no que é realmente. Vou abrir aqui para ver se está tudo ok. Chegou relativamente rápido. Eu comprei no dia 28 de outubro, se não me engano. Foram aí 30 e poucos dias aí. Não chegou a 40 dias, galera. Bom, está aqui, olha, bem protegido aí. Sacos, sacos com ar. E aqui está os produtos, são duas, duas creatinas, uma da Universal, creatina, eu acho que é um quilo, não, não, 500 gramas, é... Universal é Criapuri, válido aí até o mês 9 de 2017. Bom, está aí, creatina amonidratada, micronizada, porção de 5 gramas, porção de 5 gramas, contém 5 gramas de creatina. Essa aqui eu não conheço, é da Irontech, é... Enfim, eu comprei para experimentar. Não sei se é Criapuri, deixa eu procurar aqui, não é Criapuri. Essa aqui, essa aqui é creatina comum, creatina amonidratada, micronizada, é... Clem performance, enfim, tem uma boa... tem um bom feedback no site. É pouca diferença de preço, galera. Eu acho que essa aqui foi 15, 16 dólares, essa foi 13 dólares e alguma coisa. Comprei mais para experimentar mesmo. Também tem 500 gramas, 500 gramas, 500 gramas, 500 gramas. É... Validade aí, mês 8 de 2015, vou consumir essa aqui primeiro. E... Enfim... Ela veio até um pouquinho solta aqui a tampa, apesar de ter vindo lacrada aqui. Mas... Sei lá. Se eu fosse comprar hoje, eu acho que eu tirei a pego duas da Universal mesmo. Universal eu conheço, tenho um bom resultado com ela, mas... Enfim... Quis experimentar alguma... Uma coisa nova aí. Peguei a... A da IronTech aí. É... Eu comprei na Vitacoste... Eu comprei uma creatina deles, que é Criapuri, mas de marca própria aí, deve estar pra chegar também. Vou fazer um box pra vocês. E... Enfim... Um box de hoje... É isso aí, galera. Foi comprado na Yerb. Chegou... É... Rápido. Quarenta dias aí. Não chegou a quarenta dias. E... Infelizmente... Foi... Foi taxado aí. Como vocês podem ver aí esse... O selo aqui. O selo maldito. E... Enfim... Nem sempre a gente ganha esse suplemento. É difícil passar. Batido. A Health Designs consegue... É... Enviar aí de forma aí que você não pague aí, ó... A taxação é um valor mais mais elevado. Mas... No final das contas aí... Acaba saindo mais ou menos... Elas por elas aí. Ou... Você acaba ganhando até um pouco mais. Porque... Eles enviam aí... Como pessoa física. Eles declaram um valor abaixo aí... Do... Do que você paga. E... Geralmente... Não... Não é taxado. Aqui... Na Yerb... Noventa por cento das vezes é taxado. Na... Noventa por cento das vezes não é taxado. Porém... É... É mais caro. Tem um frete mais elevado. E... Enfim... Tem que... Fazer os... Comparativos aí. Pra ver o... O que vocês preferem mais. O que compensa mais pra vocês. Então... O unboxing de hoje foi isso aí. Eu peço pra vocês que... Dê aquele joinha esperto aí... Pra ajudar o canal. Se inscrevam aí. E... Até o próximo vídeo. Falou galera. Valeu.